Será neste domingo a segunda etapa do Campeonato Norte Mineiro de Karatê. Januária volta a sediar um evento dessa modalidade depois de 10 anos. O evento em Januária tem a organização da Academia AICA, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. Tudo acontece no domingo, começa 8 horas da manhã e encerra às 17 horas. Vai ter a abertura, que é aproximadamente nesse horário de 8, 8 e meia. E o evento está sendo organizado pela Secretaria de Esportes de Januária, que está o patrocinador maior nosso, nosso parceiro maior. E a organização está sendo pela Academia AICA. E nós estamos firmes, está tudo organizado, graças a Deus já está tudo organizado. Estarão em Januária cerca de 250 karatekas de várias cidades do norte de Minas. Nós vamos encontrar vários atletas que disputam o Campeonato Nacional. Disputam, tem campeões sul-americanos, o Marco Marquinhos, o Marquinhos Karatê de Mostrares, que é o ícone do karate brasileiro, entendeu? E ele vai vir prestigiar e vai participar do evento, vai competir também. As disputas acontecerão nas modalidades Katar e Kumite, em aproximadamente 80 categorias. A competição prestará uma homenagem ao percussor do karate em Januária, Aprijo Marins. É nosso amigo Aprijo Marins, nós vamos fazer essa homenagem para ele, porque ele é o pioneiro do karate em Januária, entendeu? E nós estamos todos nós seguindo aí o espaço de Aprijo, entendeu? Porque é uma pessoa muito boa, pessoa, família bacana, pessoal dos Marins, entendeu? E nós fizemos essa homenagem a ele. Muito bem. Obrigado.